Música Aê, Delice de Carvão! Aê, Delice de Carvão! Aê, Delice de Carvão! Ah! Ah, não caiu nada? Ah! Ah, bonita as irmãs Galvão, né? Ah, bonita, bonita. É! As garvão, não as irmãs, não. As garvão. Elas estavam, a Maria José chorou de emoção, você viu? Nossa, eu também, é. Acho que moda é bonita que elas cantaram aí, agora eu não lembro mais agora. Tantou bonito, né? Agora é com vocês, agora, lá de Americana, eu falo Lourenço. Eu falo. É, eu falo os homens da camisa azul, você fala da carça branca. Com vocês, Lourenço Itabai. Os homens da camisa azul e das carças brancas que vem abaçando a banca, vocês! Vamos cantar a moda então? Vamos cantar então? Vamos embora. Menino da porteira. Menino da porteira? Essa é boa. É o hino da moda caipira do Brasil. Sorta o som! Alô, Alexandre! Um abraço, meu filho! Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria pra porteira, depois vinha me pedindo, toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava que a poeira ia abaixando, eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando, daquele sertão afora meu berrante adocando. Olha o Mazé chegando! Ei, Mazé! O caminho dessa vida muito espinho encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada o menino no avistei Apiei do meu cavalo num ganchinho beira-chão Vi uma mulher chorando e quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde desde a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Vai pra banda de ouro fino levando o gado selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu fingido tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto trigueiro desejando-lhe boa viagem A cozinha do estradão, do pensamento não sai Eu só te juro aqui, não me esqueça jamais Nem que o meu grande histórico eu preciso ir atrás Desse pedaço de chão, perdão que eu não toco mais Deixa eu ficar aqui no palco com você Deixa Então pega aí, pega aqui Você é a bateria principal nossa Ah, muito obrigada, muito obrigada Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra você cantar então Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastrinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela deixou Quando fui apanhá-la pra ler, na onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água gastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei lá na praia pra ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada raivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água gastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei lá na praia pra ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada raivota voando baixinho e cantando assim Que pena, tá indo embora, vamos embora agora de novo, né? O senhor deixa eu participar do programa? Se vocês gostaram da Mazé, vocês ligam falando se gostou ou não Se não ligar, não volta mais Ah, então você por favor, põe aqui papai perto Pede e implora Não, dá licença Ora, se essa senhora, o senhor de casa, deixa eu apresentar O senhor de casa, a senhora de casa que estiver gostando Da minha presença aqui no programa, liga pelo amor de Deus O Jorge Maze, falou que tá com ciúme da Mazé Vamos agradecer o jornal sertanejo da Maria José Que é a patroa da Mazé, que mandou ela pra cá pra nós Tchau gente, fica com Deus Oi amigos que compõem a família sertaneja Eu, Daniel, também estou aqui com vocês Fazendo parte dessa super família Que é o Jornal Sertanejo na TV Grande abraço